Em meio ao momento mais crítico da pandemia de Covid-19 no Brasil e em Mato Grosso do Sul, a ACMES constrói mais um hospital de campanha em Campo Grande para atender pacientes infectados. O acolhimento aos nossos beneficiários, nós já estamos com taxa de ocupação de 100% no quinto e sexto andar, que também são enfermaria Covid. Então esse espaço vem dar um incremento nesses leitos que a gente já não dispõe. O Hospital CACEMES de Campo Grande conta com três estruturas complementares voltadas para assistência à Covid-19. Pronto atendimento para pacientes com sintomas respiratórios, unidade de terapia intensiva e agora enfermaria com capacidade para 40 pacientes. Abrir esses 40 leitos nos dá a possibilidade de oferecer maior conforto, maior segurança aos nossos pacientes e uma maior capacidade de internação, o que é fundamental num momento de colapso no sistema de saúde, como o que nós estamos vivendo atualmente no Mato Grosso do Sul. É algo que nós não desejávamos, mas que é absolutamente necessário nesse momento.